Um, dois, três, quatro Emília, é diferente a cada dia Não, errei, é no toque, você tá vendo? Faz o que ninguém faz na frente, agora, um, dois, três Emília, faz o que ninguém mais faria Emília, é diferente a cada dia Fez uma confusão, um circo no meu coração Marquesa, falando com toda franqueza Tô bobo com tua beleza Perto de você, eu sou um pano de chão Emília Emília Como faço pra ser Alguém como você Emília Emília Um só reino do céu Me mostra que eu Posso tudo alcançar Emília 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 Um só reino do céu Mostra que eu Mostra que eu Posso tudo alcançar Emília Emília Um só reino do céu Um só reino do céu